Nós tivemos um final de ano, uma virada de ano até tranquila. Algumas ocorrências rotineiras, questão de ameaça e tal. E que foge a normalidade, nós tivemos um porte legal de arma, né? Apreensão de mais uma arma de fogo antes do fim dar do ano. É interessante a gente deixar os nossos telespectadores informados referente ao porte de arma, que é ilegal e tem todo um trâmite a ser feito para conseguir, né, Sargento? Isso, exatamente. Todo cidadão maior de 21 anos que preenche os requisitos necessários pode ter ou fazer, né, melhor dizendo, a aquisição de uma arma de fogo. O porte em si já é outra situação. Não quer dizer que a pessoa vai comprar uma arma legalizada e vai ter direito ao porte. São duas situações que divergem uma da outra. A Polícia Militar aqui do município de Itiquira está sempre atenta em trazer, a deixar a população cada dia mais seguro, né? Exatamente. Nós ainda estamos fechando o balanço do ano de 2019, mas nós tivemos até uma redução nos números. Nós tivemos um total de 210 ocorrências registradas ao longo do ano e dessas 210 nós tivemos 68 conduções, que foram apenas conduções da delegacia e 30 e poucas pessoas que foram autuadas em flagrante. Quase chegamos ao número de 100 pessoas conduzidas durante o ano que foram conduzidas para a delegacia pela Polícia Militar. 30 e poucas, não sei o número exato ainda que nós estamos levantando, mas passa dos 30 que foram autuados em flagrante por diversas práticas delituosas. Furto, roubo, nesse final de ano foi tranquilo? Não tivemos nenhuma ocorrência até o momento, porque roubo nós não tivemos, né? E o furto é aquela situação. Muitas pessoas ainda estão viajando, às vezes não deixaram alguém cuidando da casa, não comunicaram aos órgãos de segurança que estariam viajando, que aquela residência estaria vazia. Então nós não temos ainda como precisar disso, né? Mas até o momento nós não tivemos nenhum registro de furto ainda também. Qual que é a dica da Polícia Militar para a população aqui do município de Itiquira para a gente continuar esse ano de 2020 aí seguros? As recomendações são aquelas rotineiras, né? Evitar deixar o veículo aqui com chave no contato, porta aberta, se for viajar, se ausentar da residência, comunicar um vizinho, deixar uma luz acesa. São situações pequenas que às vezes evitam até um prejuízo ao patrimônio dessa pessoa, né? E tem os telefones da Polícia Militar que estão à exposição da população. Exatamente, nós temos o 190 e temos um celular funcional que esse fica 24 horas na viatura, que é o 6599596909.